Você gosta de quadrinhos? Você sabe o que é o necromante? Meu nome é Pedro Ferreira e se você me conhece, você sabe que eu nunca me arrumo. Mas esse é um momento muito especial. Você já conhece o Post Mortem? O Post Mortem é a história do Ara, um necromante que está viajando em busca da sua família. Os necromantes são magos que conseguem controlar os mortos como se fossem marionetes, mas o custo disso é alto. A energia gasta para controlar os mortos é o próprio tempo de vida do usuário. Então cada vez que o Ara usa a necromancia, ele se aproxima mais da própria morte. A história começa no volume 1, quando o Ara encontra um guia que vai ser bem importante na jornada dele. E continua aqui no Post Mortem 2, quando ele descobre que as coisas não vão ser tão simples quanto ele esperava. E agora eu quero convidar você para participar da conclusão dessa história, que acontece aqui no Post Mortem 3. Agora eu estou lançando essa campanha no Catarse, com opções tanto para quem já acompanha o Post Mortem há um tempo, quanto para você que chegou agora e vai ter a oportunidade de comprar um box com a história já completinha. Todas as informações importantes estão escritas aqui embaixo, mas se você quiser falar comigo, tirar qualquer dúvida sobre o Catarse, ou acompanhar o processo do quadrinho, você pode entrar em qualquer um desses links.